Oxe, já tô sendo atacado Cê é louco, dá rabada, dá rabada, dá rabada Quebrei a perna dos dois Boa, boa, boa Boa, boa, boa Quanto? Quer ir pra cima dele? Vai pra cima dele Não, defende, só defende Vai que chega outra coisa aqui Então vai então, vai então, vai então Vai então, vai então Pega o Giga, pega o Giga Pega o Giga Pega o Giga, foi matar o Stalker Vai, 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 vai Deixa ele, deixa ele Quebrar a perna e deixa ele sofrer então Deixa ele sofrer Eu não alcanço ele, véi Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos estar dando continuidade a nossa série de The Isley ou A Ilha e comigo hoje está o Stalker e o Russell, manda um salve aí pra galera Stalker e Russell E aí pessoal, beleza? Salve Bom, estamos aqui, a gente está fazendo um trio de Junk, né galera? A gente está fazendo um trio de Junk aqui naquele mapa que eu joguei ontem de Acrocanthosaurus, né? Que é o Região 2 Redwood, né? Parece que é um novo mapa aqui que está sendo lançado pelo nosso querido e amado Dont Porém, a gente teve uma treta aqui antes, como vocês podem ver, ali está o corpinho do Stalker, tá ligado? É um Giga e um... Um Giga e um Halo vieram atacar a gente aqui, né? Eu matei o Giga, né? Mas eu morri do mesmo jeito que eu estava sem desangramento Eu matei o Halo Eu estou com 145,91 Olha isso, mano Olha isso, mano 103 Para de fugir, eu estou com 133,93 atrás de vocês Ah, tá Ele está com o Puerta aqui, olha Eu estou vendo as piagadas de vocês, só que vocês estão correndo Ah, o cara estava lá atrás, velho Ué Aqui, olha Aqui tem ele Cadê? 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 Aeeeeee Que gracinha Bora zoar, bora zoar o Puerta Bora zoar o Puerta Por que está louco? Zoar a Puerta com isso aqui, mano? Por que eu... Por que que eles estão andando de lado fazendo Drift? Por que que você está andando Drift? Por que que você está andando Drift? A gente disse ter junto Drifting? É... O que que isso significa? O Russell está dando Drift Você está dando Drift, Russell Anda, anda aí, velho Olha aí, você está dando Drift Ah, olha Está dando Drift, cara Você está dando Drift, mano Eu estou com medo desse Puerta pisar em mim Cuidado o Puerta Cuidado o Puerta Cuidado o Puerta Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora O Puerta estava vindo para cima Eu tive que dar a volta, porra Sai de frente com isso aqui, ó Olha o Rex aí Encercado, hein, Rex E agora, hein, Rex Encercado, hein Eita 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 E aí, Joe Mais um, cara Olha agora, está todo mundo igual, pai Esses dois são diferentes Quem que é o Stalker, velho? Eu sou o V É, é o Tribuneto Ah, esse aqui? Nosso trio aqui, então Bora Bora, vamos andar aqui Vamos lá Olha o Puerta dando a volta Tentando seguir nós aqui O Puerta quer pegar a gente Agora esse Anki vai ficar seguindo a gente com certeza Vamos se matar? Vamos se matar? Olha a cachoeira, cara Não, cara A gente demora pra você continuar isso Cara, esse mapa Esse mapa me lembra muito Jurassic Park 2 Não sei porquê Dois Lembro dois por causa desses riozinhos aqui, ó É, desses riozinhos Eu lembro que aparecem os estegossauros no filme, né? Pois é Eles passam por esse riozinho e tal Pra onde é que nós vai? Ah, o cara é tão louco Eita Olha o outro ali fazendo drift de novo Quem que você tirou? Foi o cara Olha ele Olha, você tá fazendo drift, velho Mano, você tá fazendo drift, velho Ou porquê você tá dando drift, eu não sei Eu não sei Olha aí Ele tá ficando... O meu não tá Que isso, velho Olha, você tá... Tipo, você anda pra frente Só que meio que de lado, assim É, mano Olha isso Olha lá Olha lá Tá fazendo drift O meu não tá, cara Olha isso, cara Cara, você tá fazendo drift Drift Tá muito cuidado O meu eu tô normal Não tá não, mano Você tá fazendo drift dentro da terra ainda Sim Dentro do chão ainda É isso, velho Que que é isso, mano Não É isso, velho Não Eu... Olha o outro anki monstro ali Outro anki Tá cheio de anki monstro aqui Aquele ali é seu corpo, fi Caralho Caralho É o teu corpo ali Não É esse ventinho ali não É sim, é seu corpo aquele ali Sou eu? Ah, é sim Olha o outro anki drift aqui, velho Olha lá, mano Não dá conta Muito feio Tipo, andando de lado assim Peraí, então Deixa eu dar uma logout Olha o ar pro ar Eu não dou conta, velho Proteja Ih O Puerta se jogou lá de cima Não, aquele Puerta já tava ali, velho Eu acho Não Acabou de se jogar Ah, o arco tá vindo Calma aí, proteja Vamo pra cima dele, vamo pra cima dele Peraí, peraí Olha ele vindo Aí, ó Calma aí Olha aí, urso Tá indo? Tá vindo? Tá pertinho Tá travou, travou Aí, deu Caraca, velho Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ele tá vindo atrás de mim, velho Por quê? Sempre eu Por quê sempre eu? Tá tipo eu olhando assim Dá uma bala pra ele Eita, me convidaram aí pro Nash, velho Saco Bala nele, bala nele Aí, de repente, ele volta e morde a gente Tá ligado? Eu vou dar uma e sair correndo Dá uma e sair correndo, vai Cada um dá uma Faz uma fileira, cada um dá uma Quebrei a peça Ah, esse cara tá me convidando Sai daqui Viu? Deu um rabado Cada um faz um círculo Um círculo Cada um vai andando Deu um rabado Já é, velho Ele tá FK, morreu Tá muito, velho Quantas rabadas eu tenho que dar pra ele morrer, mano? Eita Olha isso Tá tudo bugado, velho Não, dá pra beber água sim Dá pra beber água sim Dá Tô correndo Só pra saber Tô correndo Chegou agora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aí ele vai te dar uns 40 de sangramento com um mais fora É, a gente já era Vamo ver o boy que vai morrer, quer ver? Se liga Finge que cê não quer nada Cê chega tipo Nossa, chegou e deu uma barba Agora é barba da TV Chegou Ó, elimino com raiva Ó, tem um Ó, tem um ruim Ih, Giga Giga Ele vai vir Deixa ele ver o estego ferido Ah, ele tá quieto Dá uma nele e deixa ele com a perna quebrada Eita 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 Que isso O oferecimento Goku Nossa, mano, olha o jeito que esse cara morreu, velho Olha isso Olha o jeito que ele morreu Tô mal Aquele tá normal Ele morreu com as pernas abertas, velho Aquele não Ele tá normal Tem também Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de passar no canal do Russell e do Stalker Vão estar aqui na descrição deste vídeo, beleza, pessoal? Bom, é... Se tiverem gostado, deixa aquele like Compartilhem com os amigos E claro, quem não for inscrito, se inscreva no canal Então, valeu Falou Tchau Tchau